É isso aí, eu não te falei que o Galaxy A22 tinha muitas funções e é por isso que neste vídeo, a parte 3, eu quero lhe mostrar ainda muita coisa boa que temos aqui dentro. Então, sem enrolação, vamos para as funções. E a primeira função que eu quero aqui te mostrar é você conseguir utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo no celular, que é a função de tela dividida. Como é que você faz? Aqui no caso do meu, eu vou segurar e rolar para cima, que vai vir aqui para as barras onde aparecem os aplicativos. Você vai ter que ver como é que está configurado aí no seu celular para esta função aqui aparecer. Depois que isso estiver aparecendo, você clica no símbolo, onde se retrata o ícone, o íconezinho do aplicativo. Você clica em cima dele, olha só, acabei clicando errado, mas eu vou entrar aqui novamente, você clica em cima do ícone que ele vai dar essas opções para você. Você clica nessa daqui, abrir no modo de tela dividida. Quando você clicar nessa opção aqui, ele vai agora fazer que você escolha um outro aplicativo para ficar na opção de aplicativo de baixo. Então, eu vou selecionar aqui, por exemplo, configurações, e agora você vê que aqui em cima eu consigo utilizar a opção de alarme, como foi a que eu utilizei aqui, e aqui eu posso ainda mexer nas configurações, assim utilizar dois aplicativos ao mesmo tempo. E se você também quiser, talvez, aumentar mais um, deixar menor o outro, você faz o seguinte, você segura aqui nessa linha e rola um pouquinho para baixo, que vai aumentar um, ou se rola um pouco mais para cima, que irá aumentar o outro. Ah, Eliseu, agora eu não quero utilizar mais nenhum. Vem aqui na linha e rola até lá o final, que agora só vai ficar aquele primeiro aplicativo, rola totalmente para cima, para ficar o de baixo, só ele aparecendo. Agora eu quero te mostrar como você consegue deixar personalizado o seu celular quando ele estiver até mesmo carregando. Olha só, você vem aqui em configurações, e aqui dentro de configurações você vem na área de visor. Dentro de visor, você rola para baixo até encontrar proteção de tela. Quando você clicar aqui, você vai ver que ele dá aqui três opções para você. Uma vai ser a moldura de fotos, com as imagens que você tirou e vai estar guardando no seu celular, vai ficar aparecendo. A tabela de fotos também faz isso de uma forma diferente, e também tem aqui a opção cores. Quando você clica nela e vem em pré-visualização, ela vai te dar aqui uma noção de como ficaria o seu celular quando ele estivesse carregando, que ficaria dessa maneira e essas cores contrastantes aparecendo no seu celular no período de carregamento. Caso você queira, você deixa alguma dessas opções ativadas, eu vou deixar aqui em nenhum por enquanto, mas se você quiser, tem como utilizar essa daí. Agora para você que gosta de comodidade, eu vou mostrar aqui uma função que é muito boa, mas antes deixa eu colocar aqui no modo claro para ficar melhor para você enxergar daí. E agora configurado, eu vou mostrar aqui para você que é a tecla lateral. Se você quiser utilizar algum aplicativo para abrir ele rápido, você consegue utilizar a tecla lateral para ativar ele. Agora eu vou mostrar como para você. Você vem aqui mais uma vez em configurações, e aqui dentro você vem em recursos avançados. Vem nessa opção aqui, tecla lateral. Aqui na tecla lateral, você pode utilizar ou o próprio início rápido da câmera, como já está aqui ativado no meu, ou utilizar um próprio aplicativo que está instalado no seu celular e utilizar ele para abrir rápido com este comando de tecla lateral. Vou colocar qualquer um aqui, vou colocar esse aqui da AnTuTu, por exemplo, e quando eu clicar duas vezes na tecla lateral aqui do botão Power, você vai ver que este aplicativo irá aparecer. Vamos ver se vai dar certo. Vou clicar aqui duas vezes no botão Power, e olha só. Olha só, o aplicativo já está carregando para ser aberto. E da mesma maneira, isso irá acontecer se você colocar qualquer outro aplicativo. Então, é uma funçãozinha aí bem legal. Agora, continuando na comodidade, eu quero te mostrar as opções de funções de movimentos e gestos que temos aqui dentro do Galaxy A22. Então, aqui dentro de configurações, novamente, você vem em recursos avançados. Aqui dentro, você vem na opção Movimentos e Gestos. E aqui tem muita coisa que você consegue fazer com o Galaxy A22 em relação a gestos, movimentos. Olha só. Eu vou ler alguns aqui e vou mostrar alguns para vocês. Por exemplo, tocar duas vezes para ativar a tela. Se você deixar a sua tela desligada, como está aqui agora o caso na minha, e clicar duas vezes, olha só, ela já vem para querer ligar. Não é o caso de desbloquear. Mas você já consegue clicando duas vezes, já abrir a tela e depois desbloquear. Ou não ter nenhum bloqueio, né? Já vai abrir totalmente. Outro, ó. Tocar duas vezes para desativar a tela. É também uma outra função que tem aqui dentro. Nem sempre ela funciona muito bem, mas vamos ver se vai dar certo, ó. Vou clicar aqui duas vezes e não vai dar certo, porque eu estou acabando selecionando alguma coisa. Mas digamos que o celular está assim, você clica duas vezes para acender. Se você clicar duas vezes novamente, ele vai desligar. Então, há situações que talvez não ocorra tão bem essa função, tá bom? E temos aqui também uma outra, ó, que é a tela ativada durante a visualização. O que essa função faz? Ela detecta, através da câmera de selfie, o seu olho, significando que você está olhando para o seu celular. Enquanto você estiver olhando para o celular, com essa função ativada, ele não irá apagar até você parar de olhar para ele. Então, é algo muito legal, mas eu recomendo você olhar cada uma que tem aqui dentro, porque pode ser algo muito eficaz para você no seu dia a dia. Mas já que a gente está aqui sempre dentro de configurações, você já verificou se está inscrito no canal? Pois é, se inscreve aí no canal se não estiver e já configura para deixar ativado o sininho e ficar sempre por dentro de quando eu solto um vídeo novo aqui no canal. Vai, se inscreve, se inscreveu? Beleza, então vamos agora continuar aqui. Agora, mais uma outra muito boa, muito legal aí para você, que é você conseguir até mesmo diminuir o tamanho da tela do seu celular. Pois é, você às vezes pode achar, eu estou achando esse celular muito grande, eu queria utilizar ele de uma maneira diferente. E agora eu vou mostrar como você consegue fazer isso. Você vem mais uma vez aqui em configurações e dentro de configurações, você vem mais uma vez em recursos avançados. Aqui dentro, você procura pela opção modo de operação com uma mão. Olha só, tem essa opção bem aqui. Acabei de ativar, mas para você entender isso, você precisa clicar onde está as letras. Quando você clicar, você vai ter aqui a parte de configuração realmente desta função. E ele vem mostrando aqui para mim como eu posso utilizar essa função de diferentes maneiras. Está aqui ativado no momento a opção gesto, que ele vem mostrando como é que eu posso fazer para ela ativar. Você pode perceber que aqui bem no finalzinho da tela, de acordo com essa modalidade de função, ele irá diminuir o tamanho da tela e eu vou mostrar para você como é que você faz. Está vendo aqui bem no finalzinho? Eu vou rolar aqui para baixo e olha só, está vendo? Diminuiu o tamanho e agora ficou dessa maneira. Eu consigo agora continuar utilizando o celular dessa forma aqui, como você consegue ver. Aí, Eliseu, eu não quero ir nesse lado, eu quero ir para o outro. Tem um símbolozinho bem aqui com um botãozinho e você coloca agora aqui no outro lado. Você ainda consegue ajustar manualmente o local onde você quer que você utilize aí realmente o seu celular. Um pouco mais agora aqui para cima também, colocar para o outro lado e assim vai indo. Aí, Eliseu, mas agora eu quero voltar para o formato normal. É só eu clicar em umas áreas que estão vazias como essas daqui. Eu vou clicar aqui e ela volta para o tamanho normal. É uma função legal que você também consegue utilizar a função de botão para isto acontecer. Não está dando certo porque a função de botão minha é um pouco diferente. Por conta disso, eu não vou conseguir ativá-la aqui para você. E agora eu quero te mostrar como você consegue deixar configurado as notificações de uma maneira mais personalizada. Olha só, vou mostrar aqui agora para você. Quando você receber uma notificação, ela vai vir de uma forma diferente. Você vem em configurações e aqui dentro você procura pela área aqui, notificações, como está bem escrito aqui. Aqui dentro você consegue fazer várias coisas. Mas, neste momento aqui, eu quero que você se venha nessa parte de configurações avançadas. Aqui dentro de configurações avançadas, eu quero te mostrar a opção de notificações flutuantes que você vai personalizar aqui a sua notificação quando ela estiver aberta. Aí o que vai acontecer? Você pode deixar no formato de balão. Você vem aqui até dando mais ou menos uma ideia de como é que seria. Está vendo? Vai vir um balãozinho com a notificação. Você vai clicar e vai conseguir abrir. Ou então, você também vai deixar um pop-up, que vai ser meio que um aplicativozinho que vai ficar aqui na sua tela e também você clica e ele irá abrir. Então, é uma opção que você consegue utilizar para ser diferente a maneira que você recebe as suas notificações. Eu vou deixar aqui a emenda desativada, mas testa aí no seu e depois me conta o que você achou dessa opção. E aqui ainda na personalização de notificação, eu quero te mostrar uma outra aqui dentro de notificações também, que é você deixar ou detalhado ou você deixar de maneira resumida as notificações que fica aqui na barra de rolamento de cima. E você já consegue fazer isso aqui já exatamente nas notificações nessa parte inicial que tem a opção breve e detalhada. Se você colocar detalhada, as notificações vão aparecer por inteiro para você a maior quantidade de informação possível. aqui na breve, já se diz, vai ser breve, mas você ainda consegue personalizar essas notificações que você for receber. E como é que você faz isso? Você vem aqui, configurações de pop-up breve. Quando você clicar aqui, tem essa opção, estilo das notificações, o Edge. Quando você clicar aqui, olha só, vai aparecer aqui para você várias formas que você pode receber. Vou clicar nessa daqui, vai vir dessa maneira, ou tipo como fosse uma mensagem, né? Como vai? E essas bolinhas aparecendo, ou um coração, se você quiser, vai vir essas imagens de coração. E aqui tem outros, fogos, olha só, refletor, como é que vai ficar? Olha aí, como é que fica. Eco item, né? Você aí vê a que você achou mais legalzinha e deixar essa notificação aí aparecendo para você. Essa do fogos é legalzinha, essa do refletor também achei até bem legal. E também você pode mudar as cores, pode deixar talvez um vermelho. E olha só como é que vai ficar o refletor, como é que vai ficar no caso o coração, né? Que o coração teria um pouquinho mais a ver. E você mexe aí, ó, transparência também. O tempo que é para aparecer, é para ser rapidinho, não é? Está ficando mais tempo aparecendo. Então você pode fazer todas as suas configurações para deixar ainda mais personalizado a forma que você recebe as suas notificações, o que é algo bem legalzinho. Então vale a pena você dar uma olhadinha aqui. Depois de você conhecer agora todas estas funções do Galaxy A22, você acha que vai conseguir utilizar ele melhor? Deixe nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.